Fala meus amigos do GP365, tudo bem por aqui? Primeiro preciso te lembrar de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada sobre a Fórmula 1 por aqui também. E se você gostar desse vídeo, nunca se esqueça de deixar o seu gostei que faz toda a diferença para nós. E a McLaren continua fazendo seus testes com pilotos de outras categorias. Mas dessa vez não serão apenas testes fechados com carros antigos, mas sim, a equipe convocou dois pilotos da IndyCar para realmente participar de um final de semana de corrida oficial. O primeiro escolhido é Alex Palo, que foi confirmado já para a próxima semana e pilotará o carro de Daniel Ricardo durante o treino livre 1 para o GP dos Estados Unidos. Já na corrida final do ano em Abu Dhabi, Pat Howard assumirá o carro de Lando Norris durante a primeira sessão de treinos. E essas escolhas da equipe são devido a um regulamento que exige que cada equipe libere os seus carros durante um treino livre cada para pilotos novatos ganharem experiência. E lembrando também que em Abu Dhabi teremos dois brasileiros pilotando na Fórmula 1 durante o treino livre 1, com Pietro Fittipaldi e Felipe Drogovic. Mas me fala aí, você gosta de ver nomes diferentes pilotando na Fórmula 1? Ou acha esses testes desnecessários?